Pera aí, você ainda não é um inscrito aqui no canal? Então vai lá agora e clica no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações Porque o sininho é muito importante, mas vai agora, 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 já foi? Então bora pro vídeo Fica com as suas coisas, fica se bagunçando, vai, vamos logo Vai? É, vai você, fica fazendo barulho no Twitter, no caso, não dá pra ficar assim Feliz Páscoa O coelhinho chegou um pouco atrasado, mas trouxe surpresa Consegui escapar da cadeia e dessa vez meu plano vai dar certo Eu vou levar a Sofia comigo Eu não sei como agradecer vocês, eu aprendi muito em poucos dias Ah, eu também aprendi muito com você Você chegou aqui terrível e tá saindo transformada, hein? É verdade Você chegou aqui terrível e agora tá saindo razoável Acho que o veneno da cobra te ajudou a melhorar Se bem, né, que cobra com cobra Mãe, não precisa disso, né? Não fala assim dela Ela é meu irmão e eu amo ela, tá? Parou É, eu sei, eu, Sofia Eles sabem que eu tô brincando, né? Mas graças a Deus aquela sua tia já foi embora Aquela ali era um castigo E agora é isso, né? Ai, agora chegou a hora triste É a hora da despedida, né? É Preciso atraí-los aqui pra fora Vou ligar o som Oxi O que é isso? É uma frase, né? Que tá repetindo É... O coelhinho tá aqui fora? Credo O coelhinho tá aqui fora 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 Ué Se for doce, eu não recuso, né? Deixa que eu levo pra casa. Não, eu tô com um pressentimento muito ruim. Sei lá, tá alguma coisa esquisita demais. Loren, é o seguinte, vai embora e vai com cuidado. Se acontecer qualquer coisa, não volte aqui. Credo, pai. Não fala assim. Se acontecer qualquer coisa, volta aqui sim. Tá bom. Ah, desculpa, é que às vezes eu confundo as frases. Se acontecer qualquer coisa, você volta aqui que a gente cuida de você, porque a gente é sua família, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, cuidado. Oi, Mocêa, beleza. Tudo bem? Oi. Você é que saiu a vida pela casa? Sim, é minha irmã. Por quê? Ah, eles estão te chamando. Parece que você esqueceu alguma coisa lá. Esqueci. Ué, mas é possível. Eu peguei tudo. Ai, menina, é assim mesmo. Uma coisinha ou outra, às vezes a gente esquece. Vamos lá, eu volto com você? Tá bom, obrigada. Ai, como é que eu quero ser? Você tem a chave? Que aí não precisa nem chamar ninguém lá dentro, né? Você já pode entrar. Eu acho que eu tenho sim. Oi, moça. É melhor você esperar lá fora. Eu não te comentei pra você entrar. Você vai ficar bem quietinha. Vai abrir aquela porta. Se você der um grito, uma coisa muito ruim vai acontecer, entendeu? Tá bom. Nossa, Sofia. A sua irmã era chata demais, aquela menina. Enquanto ela chegou aqui, lembra? Verdade. Ela chegou aqui insuportável. Mas depois ela foi mudando, evoluindo. Até que foi bem rápido, né? Ela mudou bastante. É verdade. Assim, é que ela tem muita referência ruim de família. Eu não sei que criação que ela teve pra ela ficar daquele jeito. Mas assim, no fundo, no fundo, ela é uma menina boa. Nós sabemos disso. E aí vocês duas entenderam a importância de ter parentes, de família próxima, irmãos. E vocês foram ficando muito bem, né, filha? E ó, agora deixa ela lá bem longe no canto dela, que eu quero só ter minha paz agora, apesar de tudo. Ó, me ouve bem. Eu quero que você chame a Sofia e o Zé aqui embaixo. Eu vou ficar escondida aqui, tá? E você não abre a boca, não fale nada. Tá, eu juro que não falo nada. Vai, chama. Sofia, o papo tá bom, mas você precisa descansar, tá bom? Porque você tem prova amanhã e você tem que estudar. Não, você nem me fala. Nem é de matemática. Eu odeio matemática. É, e quem gosta? Zé, tô! Sofia! Oxi! É a voz da Lauren? Mas o que ela quer? Por que será que ela voltou? Ela deve ter esquecido alguma coisa. Ah! Vamos lá. Agora, menina, esqueceu alguma coisa? Só não esquece a cabeça porque tá grudada, né? Olha, é melhor você ter um lembrete. Porque quando... O que aconteceu? Eu não entendi nada. Parece que eu vi aquela madrasta. Ou foi um pesadelo? Ué. Deixa eu. Ah, não. Me trancaram aqui dentro. E agora? Ah, não é possível. Como que você conseguiu escapar da polícia? Como? Foi muito fácil, Sofia. Você achou que eu ia ficar lá há muito tempo presa? Claro, né? Eu achei que você ia ficar presa lá pra sempre. Me voltei pra me vingar de você. Mas quem você, afinal? A madrasta da Sofia, que cuidou dela quando ela era pequenininha. Sofia, eu acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu tô tendo aquele tremelique de novo. Garota, olha aqui. Dessa escola aí que você saiu, eu já sou formada, hein? Não, não. Mas ela tá falando a verdade. Ela tem esses ataques de tremelique. Pega uma água pra ela. Isso é muito grave, sério. Olha aqui. Se você tiver tentando me enganar, você não vai escapar dessa. Não tem problema. Eu já te enganei. Vai, Sofia. Pega ajuda. Alfa, garota. Vem longe. Ai, meu Deus. Será que a Laura vai conseguir escapar? Nossa, e meu pai? Eu preciso de ajuda. Pra que lado foi a Sofia, hein? Ai, meu Deus. Eu preciso buscar ajuda. Porque se a madraça ficar solta, ela vai fazer algum mal pra minha família. Mas como? Já sei. Eu vou mandar um áudio pro meu time, Jão. Ele vai ajudar a gente. Ah, não. Ah, não. Meu Deus, meu celular descarrega bem quando eu preciso. Não é possível. Ai, meu Deus, meu Deus. Sofia, te encontrei. Você nunca vai se esconder de mim. Calma aí. Você tá saindo do vídeo sem ter assistido o vídeo passado. Mas aí você não vai entender nada. Os meus vai ficar confuso. Então vai e clica aí no vídeo anterior pra você assistir e entender toda a história da trama do Tio Zeto. Aí você vai ficar feliz. Vai, clica. Agora. Bora. 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 Bora.